Então agora, o representante, no caso de São Paulo das Missões, música gravada por Chitãozinho de Flororó, cantando a música Evidências, o intérprete Gustavo Boncuns. Mas você é porque eu te quero, eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia, eu me afasto e me reflito de você, mas depois eu pego Mas tipo, falo coisas que não sou, mas depois eu lego Mas a verdade é que eu estou em você E tenho medo de pensar em te perder É difícil aceitar que não dá mais Para separar as nossas vidas E nessa altura, de dizer que não te quero Vou negar das aparências, que exerçando as evidências Mas pra que me ter fingido Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Queira de mentira, te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos teus beijos Eu te pego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Você me afasta e me defende de você Mas depois eu lego Eu me afastro e falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou de você E tenho medo de pensar em te perder É difícil aceitar que não dá mais Para separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negar das aparências E das tantas revidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar o meu coração Eu sei que te amo Pega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Muito obrigada Parabéns, Gustavo Boncuns Vou aplaudir para o Gaiqueiro, moçada Ele que é conhecido das redes sociais Muito artista já conhecido De muito memória Obrigada